Diretamente, restante, love, fuck Tese, 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 da coro, da coro, da coro Ela se quer o Caio Bass Hoje, bitch, ama, caio Eu de Hugo Boss Ela de, salto e gloss Lembra-se, escuta a minha voz E sabe que, controle a nós Foi lutar, só que hoje Fala que não quer ser igual Já foi novidade, hoje é tão normal Correria é foda, não me leva a mal Eu tô nessa cidade, vamos se ver que tal Sagacidade, nem em seu quintal Conjunto, versátil, pouca idade, menino maento Chepe, visionário, estrategista, solinha de frente Cê quer roubar minha paz, é cê querer vim fazer ou perder tempo Porque tempo é dinheiro e malote no bolso Esse é o meu momento Mas eu gosto de viver, busco tal ice pra ela fumar Com o vinho branco pra minha bebê Se um discote para eu degustar Te levo pro show, noite esquecível Se sente, segura comigo Passado pesado, eu reflito Foi várias missões, sem vacilo Deus, tira toda essa maldade do coração do maloqueiro Que já pecou, rios, meus, sangue do meu sangue vai herdar do império Que noi batalhou, com as pretas da vida construiu meu castelo Prendei a minha mente saída e está caseiro Hoje eu tô de nave, vários hectares Quando eu tô pensado que nem sei quantos quilates Mas sei que elas late quando noi passa de rebaixado O luar na noite sei que deixa bem mais favorável Eu de Hugo Bosch Ela de Salto e gloss Lembra-se Escuta a minha voz E sabe que Controle a nós Foi lutar só que hoje Esquece bebida e fumaça Eu de Salto e gloss Comigo Tá tomando de pedra De peão a doa se desagradificar Pra nós partir para algum rolê Rolê tá pela quebrada Deixa aqui o tempo que vai dizer Uma doa De parte E eu bonitão Cheio de dinheiro Parece que é a minha nota de interesse Tô firmão Se é peão Nós juntamos com a trilha Só tomamos foto pra medir o resultado E tá bom Sempre Sempre Vou viver esse ó Pede Pede Doida pra mim Ah Feito e vice-a-lo-ramp Cê tá com umas amigas lá na van Caiu pra sota cateca de maçã E o paga com isso que macalã Eu de Hugo Bosch Ela de Salto e gloss Lembra-se Escuta a minha voz Já se é sonho em tudo E sabe que Contra o meu nóis Foi luta só que hoje Eu de Hugo Bosch Ela de Salto e gloss Lembra-se Escuta a minha voz Já se é sonho em tudo E sabe que Contra o meu nóis Foi luta só que hoje Hoje é BIT Esse aqui é o canal Aqui é funk Copia não comédia